Eu vou colocar aqui na panela 1 litro de leite, 1 xícara de amido de milho, 3 quartos de xícara de açúcar, e aí eu vou mexer sem parar, você não pode parar de mexer para ele não empelotar, olha só, esse é o ponto, tá? Vou deixar esfriar, vou pôr na geladeira e depois eu mostro para você como ficou, olha só, ó, fica bem macio, ó, aí se você quiser, você pode colocar um pouco mais de calda na hora de comer, tá bom?